Prefácio Esta sétima edição, totalmente revista, conta com vários aperfeiçoamentos, remodelações e acréscimos que tiveram como objetivo aprofundar alguns pontos, preencher algumas lacunas e clarificar certas passagens que me pareceram um pouco imprecisas. Por outro lado, também houve supressões na parte 3, algumas das quais foram publicadas no site Paraíso Niilista, niilismo.net. Decidi que esta será a edição definitiva de meu trabalho, não porque esgoto o assunto ou porque está isento de erros, mas porque é impossível mantê-lo eternamente atualizado a uma realidade dinâmica onde a verdade de hoje é um erro amanhã. Algumas ideias permanecerão, enquanto outras serão descartadas. E isso é tão inevitável quando saudável e necessário. Espero que este livro seja instrutivo dentro dos variados assuntos de que se propõe a tratar. Pretendi torná-lo o mais didático, claro e organizado possível. Por isso, redigi os capítulos de modo interconectado, apresentando as ideias de forma gradativa, para assim facilitar sua compreensão geral. Os raciocínios de cada capítulo estão embasados nas conclusões do anterior, e seguem-se em ordem crescente de entrelaçamento. Sugiro, então, que sejam lidos na ordem em que se apresentam. Pois tentei simular através dessa ordem a forma real como tais pensamentos formaram-se em mim, com o objetivo de expor do modo mais cristalino, intuitivo e natural possível uma parte significante de minha visão de mundo. Escrevi exatamente do modo como gosto de ler. Por isso dispensei, sempre o que pude, todos os rebuscamentos que julguei desnecessários, os quais certamente poderiam comprometer o entendimento pleno das ideias expostas. Mas, ao mesmo tempo, procurei não sacrificar a elegância, a precisão ou desviar-me da norma culta. Fiz o máximo que estava ao meu alcance para que a leitura fosse uma espécie de convite à reflexão, levantando questões para um debate no qual o livro é somente a minha palavra. Sei que o assunto é difícil e delicado, e que há inúmeras pessoas que poderiam, sem dúvida, fazê-lo de modo muito mais completo e profundo que eu. Quis, com a presente obra, apenas lançar algumas sementes de livre pensamento, incitando os indivíduos a voltarem um olhar mais profundo e imparcial a si mesmos e à realidade em que vivem, esperando, com isso, que algumas das sementes lançadas terminem por germinar em algumas mentes que saberão cultivá-las e, espero, transformá-las numa árvore capaz de gerar frutos. Entretanto, entenda-se bem que não foi meu objetivo destruir as crenças de ninguém, menos ainda impor pontos de vista, pois aquilo que defendo, antes e acima de tudo, é a liberdade intelectual. Tampouco foi meu desejo fazer com que todos creiam cegamente em tudo o que digo. Apenas pensei que, ao final de vários anos de estudo, tinha algo a dizer que era importante, por isso escrevi o livro. Tentei sintetizar neste meu modesto trabalho intelectual os aspectos mais relevantes daquilo que aprendi. Assim, aquilo que desejo é apenas compartilhar as conclusões às quais cheguei, e a única coisa que espero é que as ideias expostas sejam úteis àqueles que também estão tentando solucionar o grande quebra-cabeças que é a nossa existência aí. Desse modo, representem uma pequena vitória intelectual na eterna guerra que travamos contra o erro. Uma gota de lucidez no mar de desconhecimento em que vivemos. Contudo, se essa gota não for de lucidez, mas de engano, peço minhas desculpas, pois não sou perfeito, sou humano, limitado, e também erro. Mas, enfim, digo isso com a plena certeza de que cada linha deste livro foi escrita com toda honestidade, e em nenhum momento falei contrariamente ao que penso ser verdadeiro. André Cancian, 2002 Aplausos Aplausos O que é isso?